Eu sou a Fernanda Estima, sou a editora da revista Uri Debate. É um prazer estar com vocês aqui hoje para esse primeiro lançamento presencial. A nossa expectativa é que a gente consiga fazer outros fora de São Paulo, em outras regiões do nosso querido Brasil. Eu vou convidar para estar comigo aqui nesta noite, inicialmente o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, que está aqui. Por favor, Paulo, bem-vindo, obrigada. Os nossos convidados desta noite especial, mais que especial, vocês estão sabendo, é ninguém menos que José Dirceu e Luiz Eduardo Grimhau. Sim, Alberto Catalice, nosso diretor de comunicação. Por favor, junte-se a nós. A nossa proposta nesta noite é o nosso presidente e o nosso diretor vão aqui fazer uma saudação. Eu também preciso convidar logo depois o presidente do PT Municipal, que está conosco aqui. Bem-vindo. E eu vou passar direto a palavra para o Okamoto. Começar com a Antalice. Boa noite a todos. Só para saudar aqui o nosso presidente Okamoto, Luiz Eduardo, José Dirceu e os demais companheiros e companheiras que escreveram na revista, que são 20 pessoas, que são variados segmentos da esquerda brasileira. Tem gente que está afiliada ao PSOL, tem gente que está afiliada ao PCdoB, tem gente, uma boa parte está afiliada ao PT, alguns até sem filiação partidária, mas todos, de uma forma ou de outra, participaram do período sombrio da ditadura militar. Uns que estão desde o início, até antes dela, como é o caso do Zé, do Rui Falcão, do Milton Temer, do Frei Chico e de outros que viveram ali o período que também tiveram um largo trabalho nessa questão da defesa dos presos políticos, o qual o nosso Krenhalg é hoje o maior expoente dessa luta dos advogados. Essa semana, até recentemente, faleceu o nosso companheiro Marcelo Serqueira também, que faleceu há uns dois meses atrás. Era um dos poucos também, porque faleceu. Eu ia, inclusive, chamá-lo para escrever, porque ele foi vice-presidente da ONU e, quando o Serra, eu fui presidente, e era um cara ligado ao Partidão também. Então, essa revista, nós estamos distribuindo ela. Nós fizemos uma edição depressa, porque, de um tempo para cá, e com a pandemia em especial, nós estamos trabalhando muito a questão digital. Mas nós sabemos também que a turma nossa, principalmente a velha guarda, gosta muito de um papel, porque está acostumada a distribuir papel, distribuir jornal em porta de fábrica, colar cartaz. E nós falamos o seguinte, precisava de um registro histórico. Então, a nossa ideia é distribuir essa revista para as principais bibliotecas do país, para ficar como registro histórico, que o golpe de 64 é um marco sombrio da nossa história e vai ficar, e a gente vai fazer uma distribuição seletiva para que ela chegue no maior número de pessoas possíveis. Então, a presença de todos aqui é fundamental, e para reforçar mais ainda a justeza do trabalho que a gente teve aí da Fundação Pécio Abramo e todo o apoio para produzir esse material. Muito obrigado. Olá, Hércio, por favor, a sua saudação. Presidente do PT Municipal. Bom, boa noite. Luiz Eduardo Greenhalgh, comandante Zé Ticeu, nosso querido presidente da Fundação Pécio Abramo, Paulo Okamoto. Bom, é uma honra participar desse debate aqui, e eu já queria parabenizar pela revista, excelente revista, Teoria Debate, produzida agora. E queria só falar, Cantalice, eu adquiri consciência política e de classe na participação na Pastoral da Juventude, na Igreja Progressista, e também por intermédio do meu pai, que foi um militante metalúrgico do ABC, nunca um dirigente como Okamoto, mas um militante metalúrgico lá do sindicato. Então, e ele viu, participou, viu o golpe militar, cresceu junto e nessa evolução, participou da retomada do movimento sindical, desse novo movimento sindical dos metalúrgicos, viu a eleição do Lula e faleceu, e não viu, aí para ele ainda bem, a prisão do Lula, o golpe da Dilma, e também não viu a gente retomar a presidência da República, República aqui. Mas estou contando isso só para dizer que o meu pai, eu nasci em 83 e a minha infância, ela se deu aí já num período da redemocratização, e o meu pai, Zé, ele me levava para votar junto com ele, levava o tempo inteiro para votar. Ele só não me levou para votar no Mário Covas, no segundo turno. Ele não quis que eu participasse, que eu participasse. Mas acho que se fosse hoje, ele levaria com tranquilidade, se tivesse passado por tudo isso, hoje levaria com tranquilidade. Mas ele tratava a ditadura como uma coisa distante, como uma coisa passada, como quem olhava para frente, para o futuro, como quem deixava aquilo para trás. E na escola, a minha geração também assistiu, olhou para a ditadura e estudou na sala de aula como uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que jamais a gente retomaria um período sombrio como aquele. Isso a minha geração, eu tenho 40 anos. E os que vieram depois, que nasceram em 90, em 2000, aí viam isso como uma coisa mais distante ainda. Tanto que a geração dos anos 2000 já almejava por uma outra coisa. Olhava para o PT, inclusive, na presidência da República, como o status quo. E 2013 provou isso. Queria uma mudança na sociedade brasileira e nem olhava jamais para um processo lá atrás de ditadura, de retomada da democracia. E eu, ao longo desse tempo, jamais pude imaginar na vida e as gerações futuras, mais ainda, que nós teríamos que resistir contra uma tentativa de golpe real, literal. E está aí janeiro para mostrar isso, com adesão de parte das Forças Armadas, inclusive. Então, eu queria só dar boas-vindas a quem nos acompanha aqui presencialmente, a quem nos acompanha nas redes sociais, aos nossos grandes companheiros, pelo debate que é atual. Infelizmente, atual. Um grande debate para todos nós. Bom, primeiro, queria agradecer a presença de todos e de todas aqui nessa atividade da Fundação Perseu Abramo. Queria também complementar aqui os nossos convidados, companheiro Grinhal, companheiro Zé Disseu, companheiro Lércio, nossa animadora aqui, a companheira Fernanda Estima, nosso diretor, Catalice, tem Arthur também, nosso diretor da Fundação. Também acho que tal árabe está aí, também da Fundação. Bom, pessoal, eu acho que para nós da Fundação Perseu Abramo, e talvez a grande maioria aqui saiba, mas pode ser que alguém não saiba, a Fundação Perseu Abramo é uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores. Ela é mantida pelo Partido dos Trabalhadores. E o grande papel da Fundação Perseu Abramo é, na verdade, produzir conhecimento para o nosso partido, para que o nosso partido cumpra o seu papel de ajudar a transformar a sociedade brasileira. E, além de produzir conhecimento para o nosso partido, CER também faz papel, faz também uma das suas tarefas, produzir conhecimento para a sociedade brasileira, para os trabalhadores brasileiros. E uma das formas que a gente tem de produzir o conhecimento é a gente estudar um pouco a história, estudar um pouco o que aconteceu. Então, a ideia de fazer essa revista da teoria e debate que é uma revista bem antiga, não é, Zé? Uma pena que ela deixou de ser uma revista em papel, mas nós vamos ter que retomar um papel dela de novo, de teoria e debate. De vez em quando, fico brincando lá de fazer debates. A teoria e o debate. Então, uma pessoa vem e fala a teoria é essa aqui, mas vamos ao debate ver se aconteceu. Acho que tem muita coisa que é teoria, mas no debate a coisa fica difícil. Por exemplo, a teoria é que quanto mais democracia, quanto mais eleições e tal, 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 mais o povo gosta da democracia. A teoria é esta, não é? Aperfeiçoa a democracia. Mas, será que é isso mesmo? Bom, meus amigos, então, na verdade, é o seguinte, essa revista foi pedindo um pouco diferente, uma encomenda um pouco diferente. Por que ela foi um pouco diferente? Porque eu acho que aquilo que o Laércio bem ilustrou, a ditadura para uma moçada muito jovem é um negócio distante, um negócio que aconteceu. Isso não tem nenhuma... Aconteceu lá atrás, teve os militares, deram o golpe, tinha lá, depois do pessoal que lutava contra a ditadura, mas há pouca reflexão do que significou a ditadura na vida da nossa sociedade. O que significou a ditadura na classe política brasileira? O que significou a ditadura para o movimento popular, para o movimento sindical? O que significou a ditadura, por exemplo, nesse processo de segurança pública, nesse modelo de segurança pública que a gente tem no país hoje? O que significou a ditadura em relação à questão das punições? Então, a ideia, companheiros e companheiras, nessa noite, a gente fazia um pouco a reflexão do que significou a ditadura. Porque a ditadura, além de ter matado gente, de ter torturado gente, ela também destruiu muito a nossa sociedade. se foi possível realizar essa barbárie que foi o dia 8 de janeiro, é porque a gente não combateu, não fez a luta que devia fazer do significado do que a ditadura significou para a sociedade brasileira. Então, hoje, nós temos uma classe política mais pobre do que deveríamos ter. Nós temos um movimento sindical e popular que poderia ser muito mais vigoroso, nós temos um mundo da cultura que poderia ser muito mais vigoroso e todas as áreas poderiam ser melhor se não tivesse a ditadura. Então, a ditadura, além de ter feito essas mazelas que vocês já ouviram falar muito, mas ela tem também outros aspectos importantes, porque nós precisamos incorporar definitivamente nos valores democráticos, nos valores da nossa sociedade, nos valores da nossa militância, o que significa ter uma ditadura, o que significa ter um fascismo para que a gente nunca mais permita de que isso aconteça no nosso país. Porque, até hoje, nós estamos colhendo a truculência e a violência dessa ditadura em todos os momentos da nossa sociedade. Então, muito obrigado por essa acolhida, muito obrigado por nos vir aqui e vamos ouvir os nossos camaradas. Obrigado, gente. Oi, gente. Antes dos camaradas, eu tenho aqui só uma pequena lista de agradecimentos, porque realmente foi muita gente envolvida, o Okamoto, sabe, quem lá da diretoria estava conosco. Então, a gente começa aqui agradecendo a própria FESP por esse espaço que nos cedeu. a FESP! Muito obrigada. Muito obrigada. Um grande prazer a gente poder estar fazendo essa atividade aqui hoje e trazendo para dentro da universidade o debate que a gente realmente acredita que seja importante a gente seguir fazendo. Uma saudação especial aqui aos meus companheiros de mesa, que vocês já vão ouvir logo mais. a gente tem que agradecer todos os 22 autores e autoras que generosamente, a partir do chamado do Alberto Cantalice, se comprometeram e entregaram todos esses artigos que vocês vão poder desfrutar nessa edição, que está sendo distribuída lá fora, caso vocês ainda não tenham, por favor, podem ir lá, que nós estamos distribuindo a revista. Bom, eu agradeço em primeiríssimo lugar aos meus companheiros de trabalho, à equipe de comunicação da Fundação, ao Centro Sérgio Buarque de Holanda, e estão aqui os meus colegas Vanessa, Rafael, Sarkis, muito obrigada, a pesquisa deles foi fundamental, a parte de imagens que nós temos na revista, nós temos, porque nós temos o Centro Sérgio Buarque de Holanda, obrigada, companheiros e companheiras. O meu agradecimento especial e particular ao Alberto Cantalice pela confiança de ter me dado essa tarefa e eu ter conseguido cumpri-la. Isso realmente foi um trabalho muito grande, gente, nós ficamos muitos meses em 1964 e estamos agora saindo de 1964, Zé, pode acreditar nisso. E aí agradeço muito, muito a Agarrosa, a gráfica que nos atendeu. Eu estou bastante nervosa, estou tremendo, vocês não liguem, tá, gente? Vai acabar tudo bem. e foi uma gráfica que nos atendeu com muito carinho e a gente estava há 10 anos só na versão digital, então voltar para a impressão gráfica foi uma loucura e eu só pude conseguir porque eu tive o apoio de todos vocês que estão aqui e eu agradeço demais por isso. Eu quero destacar que nós temos muitas mulheres presentes na revista, em especial aquela que foi torturada e que chegou à presidência da República, que está aqui na minha camiseta, uma guerrilheira que presidiu este país e eles não puderam suportar isso. Por isso estamos aqui, por isso essa revista foi feita, para que a história não se apague e seus personagens se eternizem. Foram momentos muito difíceis, foi uma tempestade enorme e agora a gente está na bonança, que é esse evento aqui com vocês. Eu preciso só explicar que nós estamos distribuindo um cravo vermelho hoje a cada um de vocês e eu já... Por favor, Zé. Muito obrigada. Este cravo é o símbolo da resistência. Em 1969, Elza Lobo estava presa no DOP São Paulo e os seus familiares levaram bolo com ramos de cravos vermelhos. A Elza compartilhou o bolo e os cravos com seus companheiros do pavilhão onde ela estava. E os testemunhos desses ex-presos que estavam lá naquele Natal relatam a possibilidade que a possibilidade de poder ver a natureza novamente deu a eles nova esperança. Então, nós estamos aqui com esses cravos vermelhos mantendo a nossa esperança. Isso aconteceu em 1969, aqui em São Paulo, e, anos depois, lá em Portugal, veja só que coisa, os cravos lá estavam novamente. Então, para nós, tem toda essa simbologia. Eu queria agradecer demais. O que eu esqueci, eu falo nas nossas voltas, e eu já vou passar a palavra para os nossos convidados. Começo aqui com o Zé Dirceu, pela ordem dos textos publicados na nossa revista. E o Zé tem a palavra. Uma boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite para que eu escrevesse na revista e o cantalice. E a fundação, Paulo, que tem me convidado hoje aqui, cumprimentar a Fernanda pela tarefa cumprida. Dever, tarefa cumprida. Dá um abraço no LEG, como nós chamamos carinhosamente. E, meu presidente, nós estamos nos encontrando muito. Eu escrevi o meu texto sobre as Forças Armadas. Considerei que era uma exigência do momento histórico que nós retomássemos a questão das Forças Armadas. Lamentavelmente, ela está presente de novo como um poder político no nosso país. Não nos iludamos com relação a isso. Todos aqui nós conhecemos a história do Brasil e sabemos que desde a República as Forças Armadas se transformaram no principal ator político do país. Foi na República, na Revolta da Armada, no governo do Floriano Peixoto. Depois, São Paulo e Minas compartilharam o poder. E, na Revolução de 30, os tenentes que haviam se levantado. em 1922, os 18 do Forte. E, em São Paulo, em 1924, que eles tomaram a cidade, ganharam o apoio do operariado. A cidade foi bombardeada com canhões do Alto de Santana e pela aviação recém-adquirida pelo Exército Brasileiro. A FAB não existia ainda. Miguel Costa, que comandava a Polícia Militar, se retirou de São Paulo e foi encontrar com o Prestes e criou-se a Coluna Miguel Costa, que depois mudou para a Coluna Prestes, que é um feito heróico pouco repetido no mundo, mas que não conseguiu levantar o campesinato brasileiro para derrubar a República. A República foi derrubada por uma aliança civil-militar e os tenentes voltaram, com exceção do Prestes e o Siqueira Campos, que morreu no acidente, que eram, no meu entendimento, os dois mais lúcidos e mais preparados tenentes. Os tenentes se dividiram. Uma parte apoiou a Revolução de Trinta, outra não. E dentro da Revolução de Trinta, eles voltaram a se dividir. A democracia cristã, que o Juarez Tava e o Eduardo Gomes acabaram representando de novo, e o Gomes Monteiro e outros que lideraram, na verdade, o governo revolucionário provisório até Trinta e Quatro e depois o Estado Novo. E os militares fizeram o Estado Novo. O Estado Novo não foi um golpe do Getúlio, foi um golpe do Estado Maior do Exército e o Getúlio. Tanto é que na história brasileira, o condestável do Estado Novo chama-se Gomes Monteiro, não é Getúlio Vargas. E foi o Gomes Monteiro que modernizou o Exército e que, ao modernizar o Exército, exigiu indústria para o Brasil. Quando o Getúlio, para entrar na guerra, no acordo que fez com o Roosevelt, exige energia e aço, na verdade, ele cria o Brasil de hoje. Depois ele criou a Petrobras, a Eletrobras, a Vale, o BNDES, a Sumoc, a Camex, completou o segundo governo dele, no governo já eleito pelo povo, ele completou. Os militares derrubaram o Getúlio, o Estado Maior, exigiu que ele renunciasse e ele foi para São Borges. E o Dutra foi o primeiro presidente, reacionário, antissindical, reprimiu as greves, legalizou o Partido Comunista, acabou com o jogo, que agora está em discussão de novo, caçou os mandatos e fez o governo pró-americano e dilapidou todas as reservas que o Brasil tinha, todo o crédito que o Brasil tinha adquirido entre guerras e podia ser usado para infraestrutura e para industrialização do país, ele desperdiçou. Getúlio voltou e foi derrubado por quem? Pelos militares. Que só em 50, quando Getúlio vence, a UDN e os militares, a UDN é uma costela da frente ampla que lutou contra o Estado Novo. Dessa costela surgiu o PSB, o Partido Socialista Brasileiro surgiu aí. Os militares exigiram que Getúlio, como não obteve a maioria absoluta, não poderia ser presidente. Levaram até a Suprema Corte isso. O que era corte? O que não era fato é que não estava na Constituição. No Brasil, até a eleição de dois turnos, o presidente com 28%, 32%, 27%, estava eleito presidente. Não conseguiu em 50% e deram o golpe em 55%. Deram o golpe em 54% e só não virou uma ditadura porque o povo se levantou. É bom que se diga isso. Não tinha direção, porque o Partido Comunista Brasileiro estava na oposição ao Getulizo. Aliás, empastelaram todos os jornais, toda a sede de partidos, tomaram as ruas de todo o país e impediram uma ditadura. Teve eleição, Juscelino venceu, mas o Jango foi o vice, deram um golpe, que só não foi um golpe, porque houve um contra-golpe que o Marachal Lott deu, por isso mesmo recebeu depois a espada da legalidade e foi o candidato derrotado pelo Genuquado, em 61. Duas insurreições militares, Aragarça e Jacaracanga no governo Juscelino. O golpe de 61, que só foi derrotado porque o Brizola armou o povo com o apoio da Brigada Militar, dividiu o terceiro exército, chamou o povo no Brasil, toda a mobilização e todas as forças de esquerda, populares, sindicais, praticamente a CGT, as Ligas Camponesas, a UNES, apoiou o movimento pela legalidade. E o Jango foi empossado com o parlamentarismo que ele derrotou em 63, no plebiscito. E deram o golpe em 64 e ficaram no poder 21 anos. Com a diferença, em 64, eles eliminam quase 7 mil oficiais do exército e consolida um exército conservador de direita pró-Estados Unidos, que vai começar, inclusive, a elitização até virar uma casta como é hoje. Os 12.500 oficiais das Forças Armadas Brasileiras são uma casta hoje, principalmente depois das vantagens, privilégios e regalias que lhes deu o Jair Bolsonaro. Qual é o problema? O problema é que as Forças Armadas sempre foram um instrumento da direita no Brasil para dar golpes. Toda vez... Uma coisa me chamou a atenção, Vida Roio, que eu não sabia que o PTB fez 161 deputados em 62. Quer dizer, o PTB ia se transformar num partido majoritário no país. A classe trabalhadora brasileira, ao contrário do que dizem por aí, ela sempre foi muito progressista. Ela votou no PTB de 46, 64, votou no MDB de 74, 89, depois deu cinco vezes o governo para nós, uma aliança de partidos políticos de centro e de esquerda, que levou o Lula e a Dilma e agora de novo ao governo. Os militares têm uma única porta para entrar nas Forças Armadas. A Academia Militar de Brasil, só no Brasil existe isso. Eles têm educação própria, saúde própria, presidência própria, clubes próprios. Vila Militar se consideram superiores aos civis e se consideram a reserva moral do país e se consideram, porque governaram até 21 anos, continuam se considerando os únicos capazes de realizar os objetivos nacionais. E estão contaminados com a doutrina da Guerra Fria, de segurança nacional, do inimigo interno até hoje. Porque os currículos escolares deles são decididos por eles, as promoções são decididas por eles. 50% dos militares se aposentam aos 50 anos. 50% são filho e neto de militar. Isso não pode dar certo. Está tudo errado. Como fazer uma reforma das Forças Armadas? O Supremo Tribunal Federal. Veja bem, os militares jamais aceitaram o Ministério da Defesa. Até hoje, o Brasil não tem o Ministério da Defesa. E eles encontraram uma saída para isso que é o GSI. O GSI foi o que custou o Fernando Henrique para criar o Ministério da Defesa. e hoje o GSI cuida da parte nuclear, da parte cibernética, da inteligência e da segurança do presidente e quer que a BIM seja incorporada ao GSI. Eu, particularmente, considero uma excrescência que não devia existir. Tudo devia estar no Ministério da Defesa. Teria uma razão para isso. Como reformar as Forças Armadas? Existe... O presidente Lula tomou a decisão de não fazê-lo. O Supremo tomou a decisão de acabar com a tese do 142 como um poder moderador como havia no artigo 14º da Constituição do Império, que dava ao monarca o poder moderador. Isso foi um avanço. Mas a reforma das Forças Armadas tem que ser debatida com a sociedade. por isso que é importante nós rememorarmos o golpe de 64, porque eles... O único poder militar que não prestou contas das ações durante a ditadura foi o brasileiro. Até da Guatemala foi. Não vou falar da Argentina, do Uruguai, do Chile, todos nós conhecemos. Ficaram impunes e corre isso de ficar impunes de novo, agora de novo. Por quê? Os militares deram o sinal verde para o golpe contra a Dilma. Tanto é que quem vai ser o condestável do governo Temer? General Chegouen, que falou numa entrevista que a Dilma foi a piada do poder por causa das escolas, do currículo, por causa das promoções e por causa da Comissão da Verdade. Falou publicamente e repete. E os militares organizaram a campanha de Bolsonaro, apoiaram a campanha de Bolsonaro e foram para o governo de Bolsonaro. Aquilo foi um governo cívico-militar. 14 dos generais da TIP que estavam no Estado Maior foram para o governo de Bolsonaro. E três ele botou para fora pelos fundilhos, humilhando eles. 14? Quase todo o Estado Maior foi. E o Vilas Boas organizou uma fundação com recursos de empresas privadas e propôs um projeto para o Brasil 35. 35 ou 30? Acho que é 35. Quem lê aquilo... Então, nós temos um problema sério. Temos um problema sério. Que é os militares querem estar acima da lei da Constituição. Eles vão voltar para os quartéis, até porque não teve golpe, porque os americanos não apoiaram, porque não há condições internacionais, porque a mídia, as classes médias progressistas ou conservadoras das grandes cidades e o empresariado, particularmente o capital financeiro, não queria. Parte do agro queria, tanto é que fez o 8 de janeiro. E o Bolsonaro organizou e continua nisso. Não nos iludamos que o Bolsonaro está no movimento internacional, com cobertura internacional, particularmente o Trump nos Estados Unidos, mas da direita europeia. Está organizando a direita aqui na América do Sul para voltar ao governo, para implantar uma ditadura. Não vamos temer as palavras nisso. Então, essa questão das forças armadas, porque eles vão voltar para os quartéis, vão despartilizar os quartéis e despolitizar, mas vão continuar com o poder que eles são, autônomo, são Estado dentro do Estado. É o Estado dentro do Estado. E é quase proibido falar isso. Vamos lembrar que o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, a Rede Globo, pediram uma reforma das forças armadas. Se havia condições ou não, eu não sei. O presidente, seguramente, fez uma avaliação que não havia condições. E nós não propusemos nada. Vai ser debatido se forças políticas e sociais trabalharam para isso? Existe, está parado no Congresso, a Política e a Estratégia de Defesa Nacional e o Livro Branco, que tem que ser revisto. Ele já tem uma proposta. Tem que ser revisto. É hora de debater isso. Eu não sei quem assistiu o comandante da Marinha, Rolse, acho que o nome dele é Rolse, Almirante Rolse, no Canal Livre. Ele começou o Canal Livre dizendo que a expectativa deles era que houvesse um debate no país, por parte do próprio governo, sobre essas questões. os crimes da ditadura, a educação e a promoção. E que, felizmente, isso não aconteceu. Ele mesmo, pelo contrário, eles receberam 52 bilhões de reais para, corretamente, nós fazermos investimento na modernização das três armas. Não vou cansar vocês aqui para dizer qual é cada projeto. Porque qual é o problema da Força Amada Brasileira por outro lado, que é um assunto mais militar? ela está completamente desatualizada. A disposição geográfica dela, serviço militar obrigatório, o exército no mundo hoje é profissional. Você quer ser militar, contrato, cinco anos, treinamento e vai ser militar. E militar hoje é máquina de matar, é tropa especial, é tropa aérea transportada. Não existe... É como se fosse todos os marines americanos ou aqui os fuseiros navais. Segundo, é Força Aeronaval. Alguém vai invadir o Brasil com 8.500 quilômetros quadrados, 210 milhões de habitantes? Ninguém vai invadir. É destruição via mísseis do país. Foi assim na Sérvia, na Líbia, na Síria, no Iraque. No Afeganistão não tinha que destruir. Por isso mesmo que eles foram expulsos de lá 20 anos depois. E está sendo assim agora. agora. Então, tem que mudar completamente as Forças Armadas brasileiras. Completamente. Até porque nós temos problemas graves com a Amazônia, com o narcotráfico, com a imigração. E as Forças Armadas não têm que cuidar de mar, terra, ar. Quem cuida de mar e rios é guarda costeira. Quem cuida de fronteira é guarda de fronteira. E quem faz o controle do espaço aéreo são civis. voltou tudo para a mão dos militares. E eles dizem abertamente que não pediram. Porque o Fernando Azevedo no programa do William Wack na CNN falou isso. Mas nós nunca pedimos nem Calha Norte. Calha Norte não tem nada a ver com o militar. Operação Rondon não tem nada a ver com o militar. Isso é do Ministério da Educação. E Calha Norte eles querem devolver. Porque agora com essa história de emendas parlamentares eles ficam vendo que os parlamentares estão fazendo política com isso. Então, na verdade nós precisamos fazer uma profunda reforma nas forças da Vale para que não há poder civil sobre o poder militar no Brasil. Não há. Eles respeitam a Constituição pela correlação de força. E porque eles não foram chamados pelas elites para dar golpe de Estado. Essa é a minha compreensão. Não há. Eles se sentem superior ao poder civil. e, na verdade, qualquer tipo de discussão mais profunda não tem com eles. Eles não aceitam discutir esses temas. Eles querem manter o status quo. Então, nós temos um problema que, aliás, o problema se manifestou no governo Bolsonaro de 8 de janeiro. O que fazer? Aí já é outra discussão que depende também da nossa capacidade de mudar a correlação de força no Brasil. porque está evidente que a correlação de força internacional no Brasil é totalmente contrária a nós. Nós vivemos um período contra-revolucionário, conservador, fundamentalismo. Eu estava vendo a campanha do Modi na Índia. Racismo, fundamentalismo religioso e nacionalismo. Três temas. O Chile, a direita, ganhou eleição com três temas. Os imigrantes no norte do Chile, segurança no centro e o terrorismo, entre aspas, Mapoche, no sul do Chile. Então, virou eleição. O poder e a força da direita exigem de nós, antes de enfrentar o problema das forças armadas, mudar a correlação de força. Então, nós temos aí dois anos para tentar começar a mudar em 2026 e para 2030, talvez, nós temos uma maioria no país, porque é o caminho que nós escolhemos para governar esse país, como nós governamos e governamos bem dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Obrigada, Zé Dirceu. Eu vou convidar, então, o Luiz Eduardo Grimhaug, que vocês olharem aí na nossa revista, vocês vão ver que ele nos apresentou um termo de depoimento. Como o bom advogado que é, ele, no mínimo, vai nos explicar agora a opção por esse estilo. Não é, Luiz? Obrigado. Fernanda. Bem, a primeira coisa que eu quero falar é que eu não sei se a revista Teoria e Debate tem a consciência da extensão e da qualidade e da intervenção que esses textos vão provocar na nossa sociedade, por onde passar, nos nossos colégios, nas nossas escolas. eu li a revista. São textos muito profundos, muito complexos, muito refletidos. Não tem nada de treslocado. É tudo produto de reflexão. Eu acho que vale a pena mesmo. Acho que essa revista vai ter que tirar novas edições, para ser distribuída cada vez mais. Bem, eu quero cumprimentar o Paulo Camoto, presidente da Fundação Perseu Abramo. Quero cumprimentar o Cantalice, que me convidou e a quem eu prestei o depoimento. O Laércio, a Fernanda, e quero cumprimentar meu querido companheiro José Dirceu de Oliveira e Silva. o lançamento público dessa revista aqui marcam duas coincidências entre eu e você. Primeiro, que nós estamos a 600 metros da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde você protagonizou liderança no movimento estudantil, na guerra contra o CCC na defesa da Maria Antônia. E, se é 600 metros disso, acho que são seis metros no fundo deste prédio, no prédio antigo, tinha umas salinhas pequenas e tinha um estudante que acho que você se lembra, Oscarzinho, né? Oscarzinho dava aula aqui e a gente começou, em 1970, a fazer grupos de estudo de marxismo, leninismo, reflexão, e o Oscarzinho falou que tinha que disfarçar. E o disfarce era eu vir aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, falar sobre Lei de Segurança Nacional aos alunos da Escola de Sociologia e Política, lei de imprensa e lei de greve. E eu preparei uns textos e, de fato, a primeira vez que eu vim, quando eu comecei a falar o que você quer, Oscar, hoje começando Lei de Segurança, ele falou, não, isso é para inglês ver, você senta aí e a gente vai começar a fazer um curso de marxismo aqui com a molecada. Está certo? Então, eu tenho satisfação de estar aqui com vocês. Bem, companheiros, acho que, nesses 60 anos do golpe, cada um de nós que vivemos aquele período, pelo menos eu, escrevi muitos textos. Acho que o Zé também foi solicitado, a dar muitos depoimentos. Eu vejo aqui a Bia Labac, está certo? Também com muitos depoimentos. Está certo? Maria Luísa Berrembach, está aqui, levanta, por favor. Uma advogada de presos políticos. Uma daquelas, acho que, três ou quatro companheiras, mulheres, que naquela época defenderam corajosamente os presos políticos. E quero começar fazendo uma homenagem aos advogados, a todos eles. Aqui em São Paulo, acho que se contava, contava nos dez dedos, cinco e cinco de cada mão. Maria Luísa, que está aqui, José Roberto Leal de Carvalho, José Carlos Dias, Belisário do Santo Júnior, Ayrton Soares, Edipal Piveta, que nós perdemos, está certo? Rosa Maria Cardoso da Cunha, Maria Regina Pasquale, Eni Moreira, do Rio de Janeiro, do escritório de Sobral Pinto, que vinha para cá fazer defesas. Se vai para o Rio de Janeiro, Marcelo Serqueira, Modesto da Silveira e tantos outros. Aqui éramos dez, sem apoio da Ordem dos Advogados. muitas vezes vistos na Ordem dos Advogados com desconfiança. Não era fácil. Para conseguir na prisão do Edipal um desagravo, foi preciso fazer uma pressão na Ordem dos Advogados muito grande, muito grande. E acho que foi o primeiro desagravo a um advogado de presos políticos que foi preso injustamente. bem, eu era o mais novo desses advogados, se não por idade, pelo fato de ter entrado por último neste trilho. Quando veio o golpe, eu estava jogando bola, meu pai subiu cinco horas da tarde, estranhamente, ele chegava sempre à noite, eu achei estranho, fui até a minha casa e ele tinha comprado um rádio Transglobe, aquele rádio da Filco, os mais antigos, se lembram? E ele, então, localizando a BBC de Londres, depois a Rádio Paris, e não sei das quantas. Eu sei que, quando eu cheguei em casa, ele estava, a minha mãe sentada, ele assim, com rádio, e eu quis saber o que era. Quando terminou a BBC de Londres, ele sentenciou uma frase só, isso é coisa de americanos, isso é coisa dos americanos. E assim, eu comecei a ver o que era. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha, eu não era uma pessoa politizada. comecei a fazer movimentos do antigo, mas não tinha. Meu pai era advogado, eu ia me formar, ia pegar o escritório dele e ia seguir a minha vida. Mas a vida é um rol de circunstâncias. Esse amigo meu, Edibal Piveta, foi preso. E eu, então, fui ao escritório do Ayrton Soares, sócio dele naquela época. e perguntei, o que você quer que eu te ajude? Ele falou para mim, Gerhard, vá visitar os meus clientes, os clientes do escritório, vá na auditoria, despache umas petições, acompanhe uma audiência, não sei das quantas e tal, enquanto eu fico com o Miguel Ait, leva do Miguel Ait, juntos para tirar o Edibal da cadeia. Eu fui para o escritório do meu pai e falei, tem um amigo meu que foi preso, eu vou ficar aí uma semana, dez dias, lá no escritório, ajudando. Eu nunca tinha lido a Lei de Segurança Nacional, eu nunca tinha entrado numa auditoria militar, eu nunca tinha posto o pé no DOPS, eu nem sabia onde que era o DOICODE aqui em São Paulo. comecei a ver, fui visitar os presos políticos do pavilhão 5 da casa de detenção. Me lembro como se fosse hoje. Chamei os clientes do escritório, a Tom Fonfilho, Manuel Cirilo de Oliveira Neto, Gilberto Luciano Beloc, Reinaldo Borando Filho, Celso Antunes Horta, e me apresentei. Eu me chamo Luiz Eduardo, fui de balta preso, eu vim aqui, eu não entendo nada do que aconteceu, então ficou um constrangimento, e eu saí do constrangimento pedindo a eles que me dissesse o que tinha acontecido com eles e como é que eles foram presos e tal. E eu, que achava exagerado, exagerados, os depoimentos que eu ouvia na faculdade de direito sobre as torturas que aconteciam no Brasil, eu, que achava exagero do movimento estudantil, quando eles começaram a falar para mim, o Fon falando, o Reinaldo falando o que tinha acontecido, eu me dei conta que aqueles panfletos que eu achava exagerados, que eram distribuídos na faculdade de direito, eram pálidas. Situações, descreviam pálidamente o que de fato tinha acontecido. As torturas eram muito maiores, muito mais sanguinárias, muito... Eu fiquei impressionado. Comecei a ir na auditoria, comecei a ler a Lei de Segurança Nacional, comecei a fazer audiência, petição, etc. O Edivaldo ficou preso 61 dias. Ele saiu, eu fui ao escritório do meu pai, pedi demissão e falei que ia advogar para presos políticos. Meu pai ficou pé da vida, pé da vida. E, já que você quer ir, você vai, mais, assuma o seu compromisso. Devolve o carro, fecha a conta no banco, devolve os talões de cheque e, se possível, arrume um lugar para morar fora de casa. Eu não quero estar comprometido com isso, com você, dentro da minha casa. E eu, então, de fato, fiz isso. Fui morar no sexto andar de um prédio aqui na Conselheiro Ramalho, número 600. Quinto andar de elevador, um andar de escada, era o local onde eu morava, no apartamento do Zelador. chão, caixote, não tinha geladeira, tinha um fogareiro e fui adotado por uma mulher chamada Madre Cristina Sodré Dória, do Instituto Sete Sapientes. Era ela quem me trazia, quem me dava dinheiro para visitar os presos políticos. Era ela quem me dava toda semana uma cesta básica que ela levava. Eu nunca comi tanta sardinha em lata como naquele período. Nunca. Quando eu ganhei meu primeiro dinheiro na advocacia de presos políticos, eu falei, bom, Deus falou para mim, a sua cota de sardinha acabou, você está liberado até o fim da vida. Essa história. eu fui andando e meu primeiro grande caso foi a chacina da Lapa. De 16 de dezembro de 1976. Chacina da Lapa. Invasão do Comitê Central do PCdoB. Morte do Pedro Promar, Ângelo Arroio. Prisão do Aldo Arantes, prisão do Haroldo Lima, prisão do nosso companheiro Vladimir Promar. E eu vou brigando, brigando, brigando para quebrar a incomunicabilidade. Consigo quebrar a incomunicabilidade. de repente vem o Aldo Arantes, o primeiro, na salinha do quarto andar do DOCUS. Lá atrás a gente sentava no sofá. E o Aldo veio amparado por dois investigadores. Chegou, chegaram, largaram ele, ele sentado e eu me apresentei. Eles não me conheciam. me apresentei e o Aldo perguntou como vai a Dodora, como vão os meus filhos. Falei, vão bem, expliquei. E você? Ele falou, estou no meu limite. Melhor que seria que eu já tivesse partido. E eu falei, mas e você? Ele falou, dá uma olhada. Ele abriu com a camisa. Tinha, acho que uns 20, 22 marcas de cigarros apagados no corpo. Ele foi embora. Veio o Vladimir informar. Sentou, perguntou dos filhos e da Raquel. Eu falei, e ele falou, e você, como está? Ele falou, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com meu pai, porque eu estou achando que meu pai está preso. Eu vi na mesa de um torturador um documento que estava no bolso do paletó do meu pai. Zé, a minha cabeça foi um funil, foi um turbilhão, um terremoto. Eu olhava para ele e ficava pensando. Aí eu decidi, vou falar. Falei, Vladimir, o seu pai está morto. Seu pai foi assassinado. A situação é essa. Seu pai foi assassinado, o Ângelo Arroyo foi assassinado, o João Batista Franco Dormon foi assassinado dentro do DOI-COD, vocês três estão presos, tem a Elza Monerat e o casal de motoristas. e aquilo ficou ele parado em silêncio, eu pedindo desculpas para ele. Você me desculpe, eu tinha que te contar as lágrimas caindo. E aí ele falou, não, você fez bem, eu tinha que saber. E aí veio o Haroldo e eu conversei com o Haroldo e ele foi embora. esse foi o meu primeiro choque que eu tomei. Eu ter que contar para um cliente que pensa que o pai está preso, que o pai foi efetivamente assassinado, que não sabia. Aí eu volto e faço uma petição pedindo para o Aldo Arantes ser levado para fazer um exame de corpo de delito das marcas. O juiz Nelson Machado da Silva Guimarães manda esta petição para o segundo exército. E o general de Lermano Gomes Monteiro, que naquela época era o general Bonzinho, aquele que veio para substituir o Ednardo da Avila Mello, que tinha prometido para o Dom Paulo Ebaristo Arnes que na gestão dele não ia ter tortura em 1976, depois da morte do Herzog e do Monel Fiel Filho, trocaram o comando. E aí o general veio aqui na cúria e disse para o Dom Paulo não vai ter tortura na minha gestão. O Dom Paulo veio um dia falar comigo e tal. Eu falei a Dom Paulo e se esse general falar que não vai ter tortura, a tortura vai continuar. Se ele encher muito o saco, ele vai se torturar. E fiquei quieto. Mas passou o ano de 1976 sem ninguém ser preso. No dia 16 de dezembro aconteceu essa chacina. Eu, então, pedi e o comandante do segundo exército deu uma nota oficial dizendo dizendo que era mentira, que o Aldo Arantes tivesse sido torturado, que isto era uma versão de um subversivo e que não se podia acreditar nisso e não sei das quantas e tal. Nota oficial do segundo exército. Eu recebi de volta a nota e fiz uma outra petição. se é mentira do subversivo, apresenta o subversivo na auditoria para a imprensa. E aí o general faz, no dia seguinte, uma nova nota oficial. Mente o subversivo e o seu advogado subversivo. Porque não é verdade que foi e não sei das quantas e tal. Ponto. vou abrir um parênteses aqui. Eu recebo um telefonema. Eu tinha uma secretária chamada Bolota, de Itacaritinho, a Marina, entrou e falou que tem um senhor que quer falar com o senhor. O que é? Ele disse que é seu pai. Aí eu pego o telefone. Era o meu pai. Alô, meu filho? Faziam três anos que eu não falava com o meu pai. Alô, meu filho? Falei, sim, pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não te ajudei, nem te aconselhei a se meter nessa história. Agora, eu queria dizer uma coisa para você. Não vai ser um generalzinho de merda que vai fazer você parar nesse assunto. Se o seu cliente for torturado, continue enfrentando. fiquei de bem com o meu pai, entendeu? Já passei o aniversário dele em casa, já voltei para casa, já fiquei de bem. E até o Aldo foi intimado, foi depor na auditoria, Maria Luísa, em abril de 1977. Abril! Quando terminou o depoimento dele, o juiz perguntou mais alguma coisa. Eu falei, assim, por favor, levanta a sua camisa. Em abril de 1977, as marcas estavam lá. Então, esse foi o primeiro caso. Depois, veio o caso dos metalúrgicos. Depois, veio... Dos metalúrgicos, posso contar alguma coisa? Estou no tempo. Dá para contar? quem me levou para São Bernardo foi o Frei Beto. Foi o Frei Beto. E aí, o Lula não tinha dado nenhum apoio para a anistia. Nós fomos falar com ele, a dona Maria Augusta, e o Lula falou, esse negócio de anistia é coisa de estudante. Nós aqui lutamos pela anistia da classe operária e não sei das quantas. Vocês para lá, nós para cá. Eu era do CBA, Comitê Brasileiro pela Anistia. Era no meu escritório. E aí, voltamos de São Bernardo falando mal dele e da família inteira. Esse é que é o líder combativo, autêntico. O cara não quer anistia. Na saída, a gente conversou e falou, o pessoal que está preso, quem está exilado, os presos políticos, querem também a anistia. Os socialistas querem a anistia da classe operária e do povo. Ele falou, mas isso é para lá. Passado algum tempo, houve a intervenção no sindicato. O Murilo Macedo tirou a diretoria, nomeou uma junta governativa e o Lula chamou. Esse negócio de anistia está me interessando agora. A gente quer de volta o sindicato? Nós somos perseguidos políticos e a gente quer ver. O primeiro de maio de 1979, Vila Euclides inteira, cheia, lotada, e o Lula falou, nós não vamos pedir aumento salarial. Aqui só vai se falar de anistia. E a primeira vez que eu peguei trêmulo, o microfone trêmulo e fiz um discurso sobre a anistia e mais de 60 mil pessoas gritando anistia ampla, geral e restrita, a vossa ditadura. Foi um auê. Passou o tempo, o Lula falou, nós vamos fazer greve. Essa greve nós vamos levar até o fim. Nós vamos ser presos, nós vamos ser processados. que pediu já que eu trouxesse os blocos de procuração de judícia e eu fui fazendo as procurações de judícia e arquivando e, de fato, ele foi preso. O Lula no DOPS e os companheiros no DOPS. Vou encerrar isso aqui depois. Primeira vez que eu vou visitar eles lá, eles foram presos. Foi preso de manhã. depois, no dia seguinte, eu passei lá para visitar eles. Ô, Gernag, nós vamos ficar aqui muito tempo? Eu falei, eu não sei, vamos ver, estou fazendo as representações, você dá os cantos e tal. Pô, a gente fica lá, não toma sol, não faz porra nenhuma aqui e vê se aí com o homem se dá para arrumar uma televisãozinha, um rádio, alguma coisa, para a gente escutar as coisas aqui. vê se fala com ele se dá para arrumar uns quichutes para a gente jogar uma bolinha aqui e tal. Aí eu subi, parto andar, fui falar com o Tuma. Doutor Tuma, o pessoal aí de baixo, eles estão sem tomar sol, sem as cantas, dá para deixar lá no pátio debaixo deles jogar uma bola e tal. O Tuma falou, não, pode fazer isso. eu atravessei, ali, o Largo General Osório tinha uma casa de sapatos, eu fui lá e comprei 30 quichutes, 10 grandes, 15 médios e 5 pequenos. Pus tudo dentro de um saco e levei e uma bola, levei para eles. e eles ficaram lá jogando. Passou um tempo, precisa de ver se dá para pôr um radinho, televisão, e eu vou ver isso. Pois, ponto. Estamos indo nisso aí. Um dia, eu chego no escritório e o Tuma liga. Doutor, ganhado, dá para o senhor dar uma passada aqui? Eu queria falar com o senhor, falei, aconteceu alguma coisa? O meu medo era que acontecesse alguma coisa com algum dos meus clientes. disse, não, não, está tudo bem, mas eu passo a manhã. Não, tem que ser agora. Por favor, vem aqui. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, aconteceu. Eu peguei e fui. Cheguei lá, subi, entrei na sala do Tuma, lá naquela cantinho, Maria Luísa, e ele falou, doutor Greenhalgh, como é que eu estou tratando os seus clientes? Eu falei, bem. O senhor pediu para eles jogarem bola? Falei, pedi. E eu? Eu deixei. O senhor deixou. O senhor pediu para aqueles vice-televisão? Pedi. E eu? O senhor deixou. Pois dá uma olhada aqui no que eles estão fazendo aqui. E me deu. Eu olhei. Era um abaixo-assinado dos investigadores do DOPS pedindo aumento salarial, direito à sindicalização. pedindo aumento salarial, direito à sindicalização. Esses caras vieram aqui para subverter? Assim não dá. Tem que falar para eles pararem, porque senão vou tirar toda essa regalia. Aí eu falei, vou descer de novo. Desci. Falei com... Chamei o Lula. Lula, porra, olha o que o cara a mim. Porra, meu. Você precisa ver. Esses caras ganham salário de merda. Pouca dos escravos. Ninguém tem consciência porra nenhuma. E não sei das quantas. Entendeu? Aí eu falei, Lula, maneira um pouco, por favor. Vamos devagar nessa história. E assim foi. Hein? Menos companheiros. Menos companheiros. Menos companheiros. Bom, vou encerrando para dizer o seguinte. A gente não esquece as torturas, a gente não esquece os instrumentos de tortura e a gente quer isso. Nunca mais regime militar. Nunca mais ditadura militar. nunca mais fechamento de congresso por tempo indeterminado. Nunca mais invasão de redação, empastelamento de jornais. Nunca mais a apreensão de livros, revistas, periódicos. Nunca mais a censura prévia. Nunca mais a censura à arte, ao cinema, ao teatro. Nunca mais aumentar o número de ministros do Supremo para manter a maioria dos seus interesses. E nunca mais diminuir a composição do Supremo quando a maioria lhe foi desfavorável. É isso? E dois passados. Nunca mais parar o relógio do Congresso Nacional para aprovar medidas que já estavam vencidas o prazo. Nunca mais censor dentro das redações com lápis vermelho e lápis azul. O azul você pode e o vermelho você não pode. Nunca mais espaço em branco no lugar das notícias que foram censuradas. Nunca mais poesia luzidas ocupando o noticiário, interrompendo a notícia. Nunca mais pau de arara, nunca mais máquina de choque, nunca mais cadeira do dragão, nunca mais tortura, nunca mais desaparecidos, nunca mais assassinados, nunca mais as versões ridículas da tentativa de fuga, de resistência à prisão, de enforcamento para passar por cima da verdade, dos assassinatos que cometeram. Nunca mais. Nunca mais. E esses 60 anos que nós estamos aqui neste dia e por esta revista repudiando, mas fazendo uma reflexão profunda, sirva para isso. Nunca mais ditadura. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Eduardo. Sempre emocionante relembrar o que eles viveram tão intensamente. a gente tem aqui na nossa previsão da programação abrir a palavra para seis companheiros e companheiras. Meu nome é Osmar de Camargo, sou de Sorocaba, professor de História. Eu só queria fazer só mais um recorte, que é sobre o nosso medo, esse medo invisível que a gente tinha, mas bem invisível, de 18 até 22, até vencer essas eleições, e que a gente ficou muito pragmático só por vencer eleições, deixou de disputar à mente o coração das pessoas e a ocupação do território. E também, colocando um recorte aí, também nunca mais uma escravidão inacabada como foi e está sendo até hoje os dias atuais. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas e aos nossos heróis pela democracia e pela liberdade. Sou Marcelo, sou bancário e estou como dirigente sindical aqui dos bancários de São Paulo. Então, duas perguntas rápidas. A primeira, Zé, Grenhalde, se neste momento de 64, aquela situação toda, se não existiu, e se existiu em algum momento da nossa história, um exército mais nacionalista, a gente teve prestes, mas pelo Partido Comunista, mais revolucionário, mas nunca teve na nossa história uma ala mais nacionalista que pensasse o país. Em nenhum momento se estabeleceu esse diálogo, inclusive com setores do centro político, se não da esquerda, porque o fantasma do comunismo, mas em nenhum momento houve essa oportunidade de ter uma cunha para romper na nossa história essa situação. e hoje, hoje a gente fala em uma democracia, mas é uma democracia de fato que a gente vive? A gente luta, é um partido político e estamos muito presos à lógica eleitoral. Mas que democracia é essa? É uma democracia liberal? É uma democracia burguesa? Como é a democracia hoje no nosso país? porque nós lutamos, nós falamos e relembramos e não vamos deixar de esquecer ditadura nunca mais. Mas e essa é a nossa democracia hoje? Qual é o desafio que está colocado para nós? A gente está hoje aqui na faculdade de sociologia e política, nesse debate necessário de memória, mas a necessidade de a gente debater não só o golpe, relembrá-lo, mas que democracia é essa que a gente vive hoje que a gente está preso muitas vezes, mesmo sendo um partido político, e esse é o papel do partido político, mas muitas vezes da lógica eleitoral a cada dois anos? Bem, eu foliei a revista realmente um trabalho extraordinário. Parabéns à Fundação. Aliás, a Fundação faz coisa muito boa, já faz tempo e continuou a fazer. Olha, eu... agradeço estar aqui e falar, porque tenho que recordar que no final da ditadura, quando veio a amnistia, eu não tinha documento nenhum, zero, zero. Foi muito complicado. Desapareceram com tudo que eu tinha e tal. Ele foi meu advogado. Quer dizer, era mais fácil para ele, era... Mas foi meu advogado. E, olha, eu fiquei muito agradecido a ele e nunca esqueci. Já repeti muitas vezes isso, você sabe, mas isso me marcou. me marcou a disponibilidade, a correria, ou estou aí, sei lá. Depois a gente se encontrou muitas outras vezes em outras batalhas, mas era outra coisa. E aqui está o Zé Dirceu, camarada Zé Dirceu, Zé. Eu, quando li o teu livro de memórias, ali é muito comovente, é muito difícil, porque, Zé, quanta gente não foram nossos amigos e amigas que morreram. Eram amigos nossos, meu e do seu. A gente brigava, se encontrava diariamente, se encontrava em esquinas, se escondia, ia. E foram caindo um a um e mortos dessa forma horrível, terrível. Então, eu também estou aqui comovido de estar com o Zé. Mas não porque o Zé é o Zé, porque o Zé era o Zé, em 65. Era um combatente excepcional, corajoso. E eu posso dizer porque, naquela estrutura, eu era o responsável. Era o chefe do Dirceu. então eu posso dizer que realmente era um combatente excepcional. Um pouco irresponsável. Iria necessariamente para a cadeia. Não tinha saída. Não tinha saída. Porque se expunha de uma coragem de forma excepcional. Olha, aqui não adianta, não posso fazer a recordação de todos os companheiros, mas o que iria, Zé disse eu, já que você está aqui, que então essa fala, essa presença, foram honra, honra e honra aos nossos caídos, homens e mulheres que lutaram para que nós possamos estar aqui hoje. Não podemos aceitar novamente um golpe em nome do povo brasileiro e em nome daqueles que morreram para que isso não acontecesse mais. Muito obrigado. Eu vou devolver a palavra para vocês. Na verdade, quando eu cheguei, eu não estudei na USP, eu estudei na PUC, sou filho da PUC. Eu me formei em 83 e sou bacharel em ciência jurídica e depois, em 85, obtive a inscrição na ordem que me caçaram. Em 2015, não devolveram. Em 2015, me caçaram. Depois, o Conselho Federal confirmou, mas me devolveram já faz dois anos por unanimidade. Inclusive, não me reabilitaram, deixaram isso claro. Foi uma grande vitória, graças ao apoio do Luiz e de tantos outros amigos e companheiros. O De Rui, eu falo uma coisa muito importante. Quase todo dia, eu me lembro de algum companheiro, de alguma companheira que foi morto pela ditadura, assassinado pela ditadura, torturado, viumento. Inclusive, eu fiz uma viagem à Itália, o De Rui, que é tua terra também. O De Rui foi senador pelo Brasil no Senado Italiano. Ah, você é Lombardia, você tem razão, desculpe. E eu fui a Firenze para lembrar do Antônio Benetazzo, que era a cidade da paixão da vida dele. E aqui está a nossa bela, que nós temos um companheiro que é o Márcio Toledo, que, infelizmente, tragicamente, foi assassinado pelos seus próprios companheiros, numa ação injustificável, mas que era também um amigo, um companheiro e tantos outros. O Exército Brasileiro já foi muito nacionalista, tanto é que ele que sustentou, de certa forma, a campanha do Petróleo é nosso. A história do nosso Exército se confunde muito com a história da industrialização do Brasil, porque, para ter forças armadas, é preciso ter uma indústria de defesa. Os militares, durante muito tempo, começando, como eu disse para o Igóis Monteiro, sempre equilibraram essas duas questões. E, durante os anos de 1946 e 1964, as forças armadas eram bastante plurais, nacionalistas, socialistas, comunistas, até aqueles... Eu estava lendo, esses dias, os 100 primeiros caçados. Tem dois generais, tem vários oficiais. E eu trabalhei, inclusive, por acaso, num escritório, quando eu deixei meu primeiro emprego e fui para o segundo, que era o filho do general Bragança, José Bragança Pinheiro, que tinha uma empresa de estruturas metálicas que eram... Apoiava a nossa luta contra a ditadura. Inclusive, me liberou para fazer política depois de um certo tempo que eu trabalhei lá como assessor jurídico. E o Exército Brasileiro foi depurado em 1964. Ele virou esse exército reacionário conservador para os Estados Unidos, elitista. Depois de 1964, as correntes políticas eram bem claras dentro do Exército. Vários comandos, inclusive, do Exército eram progressistas, eram nacionalistas e a grande maioria eram democratas. O golpe foi... Porque é uma mentira que o golpe de 1964 foi apoiado pelo povo. Tanto é que os militares perderam a eleição em Minas e no Rio depois de inventar domicílio eleitoral que não existia no Brasil e inegibilidade e impedir vários candidatos que ganhariam com mais facilidade. O Negrão de Lima e o Israel Pinheiro foram eleitos. Acabaram com as eleições, acabaram com os partidos políticos, impuseram a censura e começaram a repressão mais generalizada. Não adiantou nada. Porque em 68, 69, não só a classe média já tinha se voltado contra os militares, o movimento estudantil crescia muito, como tinha começado a resistência armada e as greves operárias, que foi um sinal para os militares que eles ocuparam as fábricas em greve. Eles ocuparam as fábricas em greve e prenderam todo mundo e decretaram o ato de cenário número 5. Mas em 74, como eu disse, o povo de novo derrotou eles e nunca mais eles ganharam a eleição. Nunca mais. E o MDB chegou a fazer maioria na Câmara e no Senado no Congresso Constituinte. Então, esse exército que nós temos hoje, ele foi sendo forjado, foi sendo adaptado. A elite militar que combateu o nazifascismo na Itália, quando ela volta, ela já volta alinhada aos Estados Unidos, já cria escolas de guerra e já cria uma doutrina. E essa doutrina que é ensinada até hoje. agora, como tudo é contraditório, se vocês lerem o livro do Domingos Filho que foi lançado sobre a questão militar, é muito interessante, eu esqueci o nome agora dele, porque eu estou com o poder camuflado, mas o poder camuflado é outro, esqueço o nome do ator, porque eu li os dois. Ele descreve que os militares criaram as principais instituições no Brasil de pesquisa e criaram as principais indústrias brasileiras. Eles têm, porque a defesa nacional isso é importante, não quer dizer que eles são nacionalistas e progressistas, mas hoje eles optaram por comprar equipamento dos Estados Unidos e de Israel agora, Israel e dos Estados Unidos. Então nós não temos autonomia soberana militar, é uma ilusão, como as nossas elites vivem de ilusões, que é possível ir governando o país com agronegócio, com capital financeiro, como se o Brasil fosse a Austrália, ou a Nova Zelândia, os militares vivem com a ilusão que os americanos vão lhe protegendo. O Brasil será cobiçado nos próximos da exame, como nenhum outro país, pela riqueza que ele tem. Vai ser cobiçado. E o Brasil precisa de umas forças armadas altamente tecnológicas e qualificadas para defender o país. Mas essas forças armadas têm que corresponder a um projeto de nação. senão eles vão ser o que eles estão sendo hoje. Na verdade, o Brasil, do meu ponto de vista, de maneira inconstitucional, se colocou sob o comando do sul norte-americano. A nossa Constituição proíbe isso. Os americanos acabaram de inaugurar a base na Goiânia, estão inaugurando a base no Paraguai, estão nos cercando, só não vejo quem não quer. Mas aí precisa ter um governo que tenha uma força política e tenha uma coesão nacional para ter esse projeto. Esse é o desafio, porque eu tenho dito a solidão da esquerda é evidente. Nós não temos aliados. Nós tivemos aliados contra o bolsonarismo e aliados contra a possibilidade de uma ditadura e contra o obscurantismo, negacionismo. Agora, quando entra o projeto econômico, nós não temos aliados. O projeto econômico não anda, porque o capital financeiro controla o país e o agronegócio controla a Câmara e o Senado, de certa maneira. Esse é o dilema nosso. Como constituir uma nova maioria no país que possibilite a retomada de um projeto de desenvolvimento nacional? Porque só se pode pensar em um outro tipo de forças armadas junto com política externa. A política externa reflete a situação interna de um país. Como a liderança do Lula no mundo de hoje ela é muito expressiva, ele pode fazer essa política externa, mas ela não é sustentável se dentro do país não consegue haver transformações. Não vamos ter ilusão disso. Então, o grande problema que nós temos no Brasil é mais a consideração de renda, riqueza, mas as forças armadas são um problema real. Não é fácil enfrentá-la. Talvez não seja nem hora, porque nós não podemos enfrentar quatro, cinco grandes desafios. Não temos força para isso. O governo tem que optar. eu entendi que o nosso presidente optou por deixar o assunto militar, porque ele tem outras prioridades, que é fazer o país crescer. Porque o país crescendo, todos os problemas minoram. Se o país não crescer, tudo se agrava. Tem 50 anos, mais ou menos, que eu venho atrás de um reconhecimento. E eu fico feliz que esse reconhecimento tenha sido feito aqui, hoje, pelo Zé Duceu, que foi a morte do Márcio Leite de Toledo. Ele foi morto por um companheiro e a vida inteira foi tido como um cara traidor. Não foi um traidor. Eu agradeço profundamente, Zé. Você não pode imaginar como isso me faz bem. Tem 50 anos que eu defendo que o Márcio foi morto do jeito mais estúpido possível. Boa noite à mesa. Saudação. Sou André Gaeta, da Direção Nacional do PDT. João Vicente Goulart, sou membro também. Estiveram juntos recentemente lá na Câmara, no Senado, lá nos 60 anos do discurso da Central do Brasil. Trago um abraço também da Dona Maria Tereza. E eu queria só corroborar com o que o Zé falou e complementando a pergunta que o companheiro fez sobre a questão da participação dos militares. E o Zé citou dois generais caçados no AI-1. Não é isso, Zé? Um dos nomes foi o general Zerbini. Por que o general Zerbini foi caçado? Porque ele foi fiel ao presidente, que era o comandante em chefe, o presidente da República. Lula é o comandante de em chefe das Forças Armadas. E o Jango era o presidente em chefe. Então, os militares verdadeiramente nacionalistas sempre foram disciplinados de amor à pátria, amor à Constituição e obediência rígida à questão da hierarquia. Então, o general Zerbini, inclusive, ajudou também, paralelamente, na questão do encontro de Ibiúna. Zé sabe disso. Exato. Então, assim, a gente volta só um pouquinho, só para concluir, companheiro, a questão de 61 da campanha da legalidade. Se não fosse o nacionalismo e o amor à pátria daqueles militares gaúchos, quer dizer, que estavam na unidade do Rio Grande e a maior parte era do exército gaúcho, aderirem à campanha da legalidade comandada ali pelo Brizola, poderia o golpe ter sido em 61. Então, assim, só esse recorte e trazer o fraterno abraço, alegria de reencontrar o Genralg e também o Paulo Camoto que eu encontrei na transição, não é, Paulo? Lá em Brasília. E te encontrar, Zé, bem de saúde. Quer dizer que as mentalizações e orações positivas valeram. Um abraço. Obrigada. E lembrar da Teresina Zerbini, esposa dele, que foi uma lutadora pela anistia, uma lutadora. O Luiz sabe disso melhor do que eu. Tá bom, vou falar. Bia Labacchi. O reconhecimento que o Zé fez hoje, que te deixa tão feliz depois de tantos anos, é um reconhecimento necessário. E ele fala por muita gente. Eu queria ser um dos subscritores desse reconhecimento. Companheiros, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, vou ficar em pé porque senão eu duro. eu não sei se o Cid falou sem anistia para me provocar. Espera aí. Sem anistia para os clubistas. Vou falar sobre isso. Não, não. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho... Duas coisas têm me incomodado ultimamente. É uma coisa de dizer que a anistia de 79, 28 de agosto de 79, foi um arranjo com o governo e, na anistia de 79, houve uma alta anistia dos militares. e que, portanto, quem lutou pela anistia de 79 fez um acordo com os militares para também que os militares antecipadamente fossem anistiados. Quem pensa assim não conhece os fatos, não conhece a história. Em 19... O povo brasileiro... Olha, quando o povo decide, não tem gente que impeça. O povo veio votando Arena MDB, Arena MDB, Arena MDB, chegou nas eleições de 1974. O MDB deu uma lavada na arena. Era a bipartidaria, mas uma lavada na arena. aqui em São Paulo, em 1974, nós elegemos o Quércia, senador da República, derrotando o Carvalho Pinto, que tinha sido ministro da Fazenda, governador do Estado e fundador da Arena. E o Quércia era um desconhecido ex-prefeito de Campinas. considerado caipira, que fez uma musiquinha. O sol nasceu para todos e também para você. Vote Quércia, vote Quércia do MDB. Esse negócio foi virando e ele pôs três milhões de votos em cima. E assim sucessivamente no Brasil. Terminadas as eleições de 1974, a gente chegou à conclusão que o povo brasileiro estava começando a avançar sobre a ditadura e não tinha força que parasse. Então, o que nós fizemos? Dona Terezinha de Godói Zerbini, Movimento Feminino pela Anistia. Está certo? Começou a falar sobre a anistia. A Madre Cristina, que eu falei na primeira fala, Movimento pela Anistia. Como era um movimento feminino, nós achamos que precisava ser uma coisa mais ampla e fundamos o Comitê Brasileiro pela Anistia. que aí reunia homens, mulheres, entidades, representantes e tal. E viemos andando nessa coisa. Quando a gente lançou aqui em São Paulo o movimento pela CBA no Largo de São Francisco, o Pátio Interno, quando a gente foi sair, tinha umas 400, 500 pessoas, quando a gente foi sair, a tropa de choque estava cercando a Rua Riachuelo, o Largo, e nós todos saímos com as mãos pela cabeça, mas gritando anistia ampla, geral e restrita. A anistia que a gente queria era anistia ampla, geral e restrita. E o Gouberini dizia, não, vai ter anistia ampla, geral e restrita, não. Vai ter uma revisão criminal aos presos que não pegaram armas e aos que pedirem para terem revistas as suas condenações. e a gente falava, anistia ampla, geral e restrita. Fomos fazendo a primeira passeata em direção à Praça da Sé. Fizemos o primeiro comício nas escadarias da Praça da Sé, devia ter uns mil, mil e duzentas pessoas ali. Saímos e ninguém foi preso. E assim nós fomos andando de praça em praça, de rua em rua, de manifestação em manifestação, fundando os comitês pela anistia nos diversos estados. No Rio de Janeiro, a Eni Raimundo já tinha fundado o CBA lá. E a gente fez uma comissão nacional pela anistia ampla, geral e restrita. O movimento foi crescendo. Aí o Gouberini falou assim, está bem, nós vamos dar uma anistia parcial. E a gente fala se é anistia parcial, não. Anistia ampla, geral e restrita. E fomos seguindo para frente. E fomos juntando gente. Fizemos o primeiro congresso nacional pela anistia aqui na PUC, Zé Gisele, no dia 4 de novembro de 1978. 4 de novembro, porque era a data do assassinato do companheiro Carlos Marighella. Juntamos 5 mil pessoas. na PUC aqui em São Paulo. Ulisses Guimarães, que era presidente do MDB, pediu para falar. A gente deixou e ele então começou a falar que anistia era um sentimento nacional e que isso, que ele era a favor da anistia. e continuou falando o pessoal ampla. E ele falava assim, anistia ampla, mas geral. E ele parava, anistia ampla, geral e restrita. Aí ele pensou e falou, anistia ampla, geral e restrita. E a gente foi andando. O Golberi mandou o texto dessa anistia que foi aprovada. Nomeou, o governo nomeou como relator o senador Teutônio Vilela, que no dia 1º de abril de 64, em Alagoas, lá em Maceió, saiu de metralhador em punho atrás, caçando comunistas. senador Teutônio Vilela, nós pegamos uma comissão e fomos falar com ele. Senador Teutônio Vilela, nós somos do CBA, anistia ampla, geral e restrita. Ele falou, não, não, não. Vai ser essa anistia que está aqui. Eu sou homem de confiança do governo e vou caminhar nesse projeto. E a gente falou, não, senador, anistia ampla, geral e restrita. na saída eu perguntei para ele, senador, o senhor é relator desse projeto. O senhor já visitou um presídio? O senhor já visitou um presídio político? Ele falou, não. Por que o senhor não visita como senador, relator desse projeto? Ele fala, e vocês organizam? Eu falei, perfeitamente. Cheguei aqui em São Paulo, fui no Barro Branco, conversei com os companheiros, falei, o senador vai vir aí, eu vou deixar ele conversar com vocês. Eu e a Celeste Fon, fomos pegar ele no Hotel Jaraguá, onde ele se hospedava. Almoçamos no Gigeto, peguei um carro que eu tinha e foi lá no Tremembé, lá no Romão Gomes. E entrei com ele no presídio, apresentei as pessoas e falei, vou deixar vocês a sós e saí. Quando foi cinco e meia, seis horas da tarde, sai o senador Teutônio Vilela. A Globo tinha instalado um caminhão desses com link, com uma antena giratória dessas aí. E a jornalista da Globo vira para ele, senador, como foi a sua visita aos terroristas? E ele respondeu, não encontrei nenhum terrorista. Encontrei jovens idealistas que arriscaram a vida pelo bem do Brasil. A mulher voltou para trás e olhou para ele e falou, mas o senhor não convidaria nenhum deles para se hospedar na sua casa. E ele falou, convidaria a todos eles, convite que eu não estendo a muito dos ministros do atual governo. A mulher parou, nós entramos de volta no carro e ele ficou em silêncio, a cabeça baixa e nós descemos a rua, o corredor da invernada, entramos no recreio do Abafa, fomos subindo até a água fria. Quando chegou, passando, subindo para pegar Santana, ele falou para nós, vocês não imaginam o que vocês fizeram comigo hoje. Essa visita mudou a minha vida. E, a partir daí, ele visitou todos os presídios políticos do Brasil. E nós, então, fizemos um projeto alternativo ao projeto do governo de amnistia ampla, geral e restrita. E fomos bater chapa no governo. O substituto, substitutivo nosso, foi assinado por um deputado da Arena do Rio Grande do Norte, de Jaume Amarinho. A diferença, eu peguei isso aqui porque eu sabia onde eu vou, todo mundo pergunta isso. Então, hoje eu falei, eu vou armado. A diferença era 145 votos, a Arena com 277 deputados, 132 do MDB, a diferença era 145 votos pro Arena. Sabe quanto bateu chapa? Perdemos o projeto nosso contra o projeto do governo por cinco votos. Cinco, é? Igual, melhor que as diretas, cinco votos. o senador Teutônio Vilela, relator do projeto da ditadura, chamado para encaminhar o projeto, pegou o microfone e falou, quero que o subrelator venha defender este projeto se for capaz. Eu não vou defender e quero sair daqui porque vou votar no projeto alternativo, do projeto do deputado Djalma Marinho. Cinco votos. Aí, perdemos cinco votos, ganhou o governo, ganhou o projeto que diz que, dos crimes conexos, está certo? Zé, na, na, na sessão, era a sessão, a sessão mais longa que o Congresso teve naquela época, nove horas de debate, familiares de presos políticos, filhos, gervos, gente exilada, familiares de exilado, lotamos as galerias, as galerias do Congresso, em todas as capitais fizemos atos públicos, amnistia ampla, geral e restrita. Pegamos o senador que era deles, confiança do governo, votou no nosso, a arena votou no nosso, cinco votos de diferença, está certo? Muito bem. quando foi votar o Erasmo Dias, aquelas, aquela, aquele plenário falava assim, assassino, 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 levou uns cinco minutos e, e ninguém conseguia passar para o próximo votante. Então, perdemos por cinco votos, ganhou o projeto da ditadura, que é esse que está em vigor. nas diretas já, no dia 28 de abril de 1984, cinco anos depois do projeto de anistia, a diferença foi 22 votos, sendo que o movimento direta já foi um movimento de milhões de pessoas. O Zé foi um dos coordenadores desse movimento a nível nacional, em nome do PT, está certo? Aqui na, na, em Agabaú, nós fizemos o último ato, tem o quê? Um milhão e meio, está certo? Parou São Paulo, as diretas já foram um fenômeno popular, de massa, era, era um projeto, era uma emenda Dante de Oliveira, três linhas, passa-se a votar direto a presidência da República. E com todo o povo brasileiro de pé, a Fafá de Belém cantando o hino nacional do jeito que ela canta até hoje, e não sei das coisas, nós, coitadinho do CBAs, perdemos por cinco votos, o povo brasileiro perdeu por 22 votos. Então, companheiros, não teve negociação nenhuma, que história que é essa? Pare de falar bobagem. A luta pela anistia foi uma luta gloriosa do povo brasileiro. O governo aprovou em agosto de 79 e vieram, em dezembro, não tinha um preso político, todos passaram o Natal em casa, os presídios foram sendo abertos, os exilados voltaram, nós íamos receber os exilados com caravanas no aeroporto, venha Miguel Arraes, venha Leonel Brizola, e tantos outros. O movimento de anistia no Brasil foi tão forte que nós arrancamos da prisão uruguaia uma tupamara chamada Flávia Schilling, que era brasileira, e aquilo aspiramos ela e fomos buscá-la no aeroporto de Congonhas. Que bom, Flávia, que você voltou e distribuímos um panfleto. Então, que história de acordo. E a Flávia, a festa da Flávia Schilling gerou o primeiro casamento do Cedirceu aqui em São Paulo. Ele conheceu a Ângela, nossa companheira. Bem, então é isso. João Amazonas de Souza Pedroso, Diágio Nizaú da Câmara. Nossa, foi o... A gente ia para os aeroportos. Era uma... Era uma festa, era uma alegria você receber as pessoas. Bem, é isso, companheiros. Agora, as pessoas falam assim, sem anistia. Para com isso. A anistia é um conceito jurídico, extraordinário. A anistia é uma lei extraordinária, que incide na normatividade vigente sem alterá-la, alterando-a. A anistia, para quem não é advogado, é uma autocrítica do governo, do Estado, que reconhece que, em determinado período, prejudicou diversas pessoas, alguns setores, etc. E, ao reconhecer, usa anistia. A anistia não é perdão. A anistia é reconhecimento que o Estado fez uma ilegalidade contra você, ou contra um setor, ou contra uma camada. A anistia é o reconhecimento desta autocrítica e passa uma esponja, reconduz você ao status quo ante, como se você não tivesse sido punido. Quem foi preso sai da cadeia, quem foi aposentado compulsoriamente retoma os seus postos, quem foi afastado de dar aula, como Fernando Henrique, e outros, volta para a cátedra. É assim que se fala da anistia. E a anistia só é concedida a quem foi punido. Não se dá anistia a quem não foi punido. Que punição tiveram os militares até hoje no Brasil? Que processo sofreram? Que condenação sofreram? Os torturadores, que processo sofreram? Que coisas passaram? Então não tem anistia para eles. O melhor é dizer sem perdão. Sem perdão. Vocês só vão pedir anistia depois que vocês cumprirem pena pelo que vocês fizeram. Os torturadores andam por aí. Alguns estão morrendo como herói. esse Ustra morreu como marechal? Marechal! O maior torturador do DOICODE virou marechal no governo desse Bolsonaro? Então é o seguinte, eu digo sem trégua e sem perdão. Punição aos generais. Muito obrigado. Obrigada Luiz, obrigada Zé. Eu queria só fazer duas colocações aqui. Três, talvez. A primeira é que nós vamos pedir para o Paulo Okamoto fazer uma falinha aqui para a gente encerrar. A segunda coisa é que vocês sabem, nós começamos aqui dizendo a razão da presença desses maravilhosos cravos vermelhos que está na mão de vocês todos. É uma homenagem a Elza, que é a mulher que nós escolhemos para servir como símbolo da nossa resistência, da nossa luta, da luta de quem passou por isso e está aqui hoje nos contando essa história. Então, a gente gostaria de pedir, se possível, que vocês todos se levantassem para que a gente fizesse uma foto coletiva, a Elza e todas as outras homens e mulheres que tombaram, que foram tombados, que foram derrubados, nós não esqueceremos, nós estamos aqui para dizer ditadura nunca mais, nós estamos aqui para dizer que o nosso perdão é restritivo a quem merece perdão. Paulo Camoto. Gente, vocês também ouviram no começo eu dizer aqui de como a gente batalhou para chegar nessa publicação. Ela, além de estar aí impressa, bonitona na mão de vocês, ela também está integralmente disponível no site da Fundação Perseu Abramo, assim como as demais edições dessa revista que já tem os seus 38 anos, muita história, muita teoria e muito debate. Então, muito obrigada a todos, obrigada à mesa que pôde estar aqui, dos nossos autores e autoras, convidamos os que poderiam ser convidados para estar em São Paulo, mas, infelizmente, não podiam por questões de agenda e até de saúde. A nossa faixa etária aqui é mais elevada e, então, não tem sido fácil mobilizar os nossos autores, mas nós temos homens e mulheres importantíssimos nessa história, nessa luta, nesse período na nossa revista. Temos homens e mulheres conosco. Paulo Camoto. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença, queria agradecer a todos que participaram desse evento, agradecer que os nossos contadores de histórias, da história do nosso país, esse Guiraldi, não sei, o que você toma para ter uma memória de todos os nomes que você fala? É incrível. Zé, também muito obrigado pela participação. Eu acho que uma conversa como essa, ela cumpre um grande papel de a gente resgatar um pouco da luta do povo brasileiro. Ela cumpre o papel extraordinário de a gente tentar aprender com a nossa história e com as nossas lutas. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Zé, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, Lércio, muito obrigado, Cataristo. Então, gente, só para lembrar também o seguinte, nós estamos aqui relembrando essa história, esse momento difícil que foi da vida brasileira, mas, lamentavelmente, nós estamos enfrentando um outro momento muito difícil da vida brasileira, essa tragédia no Rio Grande do Sul. Então, nós, o Partido dos Trabalhadores, chamamos a atenção dos nossos filiados, dos nossos simpatizantes, para fazer toda a solidariedade possível, fazer tudo o que for possível para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E eu quero lembrar para todos que estão aqui também, vamos continuar, porque a luta lá também vai ser longa e difícil. Então, gente, obrigado. 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 Obrigado.